Bom, existe um ditado popular que diz que todo o espaço foi feito para ser ocupado. Estamos aqui com o Vilmar Ferraz, que eu conheci lá nos bons anos, da 90, 91, 92, numa produção que foi Tropas e Goiadas, e ele era um rapaz que realmente já se tornava referência na produção audiovisual no Estado. Mas de lá para cá, o Ferraz tem sido uma presença marcante e um ponto de apoio de todos aqueles que organizaram esses nove FICAs que nós terminamos de passar por agora, né? E já foi dito nesse programa e é de conhecimento de todos que o FICA é um evento é um festival, um evento que se transformou verdadeiramente no festival e está se consolidando não só para os goianos, mas para todos os brasileiros e internacionalmente também, né? E eu trouxe o Ferraz aqui hoje para conversar um pouco sobre exatamente quase essa uma década de FICA. O que ficou, Ferraz? Ferraz, é, parece que quando você tem um projeto, um trabalho, assim, tão grande quanto fica, é, você não acredita que passasse, passaram nove anos desde o primeiro, né? É uma coisa muito, muito interessante, que, por exemplo, se falar dez anos de festival, e eu não lembro de uma distância tão grande do primeiro, isso mentalmente. Se você for ver cronologicamente, dez anos é uma vida, eu estou com uma filha que fez onze anos ontem, né? Então, já estava mocinha e tudo mais. Olha, fica uma sensação, assim, primeiro, de um primeiro momento, quando você começa a produção, é uma coisa estafante, desgastante, e depois, durante a semana do FICA, tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas se aproximando, parabenizando, as pessoas criticando, é, uma sensação de poder, de utilidade. E quando acaba, rapaz, uma sensação de vazio. Eu gosto muito do FICA, eu acho que ele vai ficar muito interessante, ele é um evento multicultural que te exige conhecimento em várias áreas, você tem contato com várias pessoas de várias áreas, acaba te dando uma amplitude maior na visão cultural. É muito interessante, para quem trabalha no FICA, de forma efetiva, todo o tempo, ela é muito interessante quanto aprendizado. Mas, Ferraz, você fez comunicação, eu sei que você tem, assim, no seu histórico de vida, uma ligação muito próxima, né, com as classes, os membros favorecidos, né? Você é um batalhador, que está conquistando o seu espaço, melhorado a cada tempo. Eu posso dizer que eu conheço Ferraz há muitos anos, né? Vamos dizer assim, o nível de satisfação da sua família, né? Mas, isso, tentando fazer um gancho com o próprio FICA, qual é a função social do FICA? O FICA, ele tem uma função social enorme. Primeiro, de uma coisa mais imediata, que é aquele salário da semana e do mês. Para uma gama de pessoas, assim, aproximadamente 200, 250 pessoas recebem Goiás. E, não só o FICA contrata produtores locais, como o contrata recepcionista na cidade de Goiás, segurança na cidade de Goiás e um grupo de apoio na cidade de Goiás. Aí, nós temos, são 23 seguranças, são 27 recepcionistas, são 33 pessoas de apoio, mais 11 pessoal de produção, mais escritório. E o FICA limpo, que é uma atividade paralelada, fica via agência ambiental, contrata mais uma gama de 100 e poucas pessoas que pagam o salário da semana. E eu faço as escolhas de alguns profissionais em Goiás, e são duas das perguntas que eu faço lá para selecionar as pessoas, se ela é da cidade de Goiás e se ela está empregada ou não. Então, tive a preocupação de ter, escolher as recepcionistas negras, pessoas que estavam desempregadas, se tivesse qualquer tipo de ganho, nós tínhamos um para 27 vagas, nós tínhamos sempre poucas, sempre pelas pessoas inscritas. Então, como você elimina um universo de 120 pessoas, pode ficar com 27, qual o seu critério? Então, isso para mim foi muito importante, primeiro, pegar pessoas que moram na cidade de Goiás, que vivem lá, que não estão lá por causa do festival, e aproveitar que o lar vai pegar um dinheirinho, e que tivesse necessidade maiores que outras pessoas. Sempre, interior, sempre tem alguém que, tecnicamente não trabalha, mas é filha do dono do quadrado de construção, é sobrinha do dono da loja do supermercado, então está sempre trabalhando. Então, tem um ganho dado. Então, nessa perspectiva do salário, gira um recurso muito interessante, direto do FIC, para essas pessoas contratadas diretamente. Na questão da cidade, há uma movimentação na cidade, que empregos diretos e indiretos são quase mil. Você contrata novos garçons, você contrata novos porteiros de hotéis, você consegue mais atividades de transporte, porque existem pessoas contratadas para dirigir para o FIC, cada um mês de semana. Então, há um entre empenho direto e indireto, a gente pode contar com mais ou menos mil pessoas em atividade, ganha o seu recurso. E eu acho que, na perspectiva mais perene, mais de longo prazo, é a formação profissional. Nós conseguimos formar, na cidade de Goiás, uma equipe de produção que vai da pessoa que consegue coordenar uma sala de cinema ao eletricista. A gente tem lá uns três pessoas que tomam contra a eletricidade do festival lá na cidade de Goiás. Então, essas pessoas estão capacitadas de pegar um set de filmagem, uma produção, um visual, e ser eletricista para essa produção. Se você for produzir em Goiás, você procura a eletricidade lá. Você não precisa levar a eletricidade de Goiás para responder a sua necessidade. Se você precisar de uma pessoa, de um produtor de set, pode procurar lá. Se você for produzir na cidade de Goiás, você tem umas cinco, seis pessoas. Hoje, eu acho que possivelmente responde a sua necessidade de profissional da eletricidade de Goiás na produção dentro da cidade de Goiás. E tem muitas pessoas que estão nesse barco, não há tanto tempo, mas que há uma rotatividade nessa mão de obra, mas sempre você está vendo as pessoas que têm capacidade de se tornar um profissional. Então, nesse item da formação profissional, ele beira ser, uma política pública para a cabeça profissional. Ele tem esse viés muito tênue, que não é o objetivo, fica aí no evento. Ele divulga obras do incunho ambiental, ele faz debates de incunho ambiental, leva uma grama de espetáxios para a cidade, que as pessoas normalmente não teriam condição, mas ele tem essa mesguinha de política pública. Isso aqui é uma forma de fazer surpresas. Vamos ver, tem uma cartinha aqui que ninguém responde. está mais ou menos embaralhada com o seu jogador, para lá. Eu venho do cartão. Ficar mal com Deus? Isso aí já, o João André já disse, quem não sabe amar. Agora, mas fica mais mal com Deus para mim, aquilo é a pessoa que não respeita o próximo. eu acho que a pessoa que quer modificar o mundo, que fala assim, ah, o meu filme é libertário, certo? Se ele passa e não fala bom dia para uma pessoa, o ministro está capinando e está no chão e plantar um café para ele, ele é libertário de fachada. Se alguém defende o meio ambiente e é uma pessoa que é escutada por isso, se ele não passa e dá bom dia para a pessoa que faz faxina, ele para mim também é só um cara que está usando o discurso. Para mim, qualquer pessoa que queira se responsabilizar por alguma coisa, tem primeiro que se ajudar com ele mesmo e as pessoas de uma volta. Para mim, saber o nome da pessoa que limpa o chão onde eu trabalho, onde eu trabalho, faz o café que eu tomo, que lava a roupa que eu fiz, é fundamental para a minha essa saiba o nome que eu saiba o que ela faz, o que ela sente, o que ela precisa e quando eu estiver fazendo isso, eu estou bem comigo mesmo. aí eu estou bem com Deus. E aí o meu ambiente é beneficiado. É, porque é o seguinte, você está se transformando e se mostrando amável e educado. Uma pessoa que está limpando sua gestão, essa pessoa vai para casa com muita mais felicidade. Hoje, fulano me deu bom dia. Ah, fulano é gente boa. Se ele acha que a gente tem que conservar água, então ele está certo. Então eu vou conservar a minha água. Ah, aquele filme interessante que eu vou assistir e prestar atenção. Tem que ler aquele místico que o fulano falou que é. Não adianta eu ficar aqui falando para os poderosos, porque o poder é efêmero, né? Quem pode ser poderoso hoje, a bunda é uma bola, vira, vai virar. fica mal quando alguém pergunta, você sabe com quem você está falando? Cadê meu kit? Eu acho que fica mal para caramba. Eu falo, olha, ainda bem que você não sabe o que eu falo não. O seu nome não está na relação, sinto muito. Vou falar com o doutor fulano de tal, ou o doutor fulano de tal. Boa sorte para você. Aí eu fico parecendo um babaco, arrogante, chato, chato, mas eu tenho um material que é de um convidado específico. tem a relação do nome dele, ele não está, e isso para mim eu acho que é o que há de pior no evento, é alguém você dizer que você sabe com quem você está falando. Isso fica mal. Fica mal. Fica aí registrado também.